Olá, meu nome é Emerson Dias, eu estou aqui junto com o Instituto Monitor para convidar você a participar do curso Gestão de Carreira. Você já parou para avaliar como anda sua carreira? Você tem planos claros de onde quer e pode chegar? Porque tem gente que cresce na carreira e outros não? Você sabia que gerenciamento de carreira pode alavancar muito mais o seu potencial? Este curso vai lhe ajudar a responder a essas e várias outras perguntas com o que há de mais novo no mercado sobre carreira. Nosso curso vai assessorar você nas tomadas de decisão e na gestão de sua carreira. Esse curso é dedicado a você que deseja ter uma carreira de sucesso. Agora que você conhece todos os benefícios que o curso Gestão de Carreira pode lhe oferecer, vá até o site e faça sua matrícula e invista em você!